Fala aí amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando aqui com mais um dia que a gente traz os bastidores, o que está acontecendo aqui na NFL, no Los Angeles, acompanhando na expectativa para o Super Bowl 56, que vai acontecer no próximo domingo, dia 13 de fevereiro, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, jogo no SoFi Stadium, especial cobertura aqui do Toque Passa, está tendo matéria no UOL, tem entrada na Eleven Sports, inclusive nessa quinta-feira, você que está acompanhando em Portugal, Eleven Sports, a gente vai entrar falando aqui direto de Los Angeles, trazer notícias, e no domingo também tem um jogo especial, aliás, sinal aberto, você que está em Portugal vai ter Eleven para assistir. Estou aqui acompanhado do meu querido amigo Fernando Calas, que é um cara sensacional, é um cara que manja demais de futebol americano, já acompanhei jogo com ele esse ano, em Londres, e agora nos encontramos de novo, o cara mora ali do lado, ele mora na Espanha, mora em Portugal, a gente se encontra onde? Em Londres e em Los Angeles. Calas, prazer tê-lo aqui no canal pela primeira vez, para a gente bater um pouquinho de papo sobre esse Super Bowl que está se aproximando. Não, e você veio para Madrid, mas estava rolando o Omicron, não podia sair de casa, foi uma loucura, já é uma loucura, mas tudo bem, cara, é um prazer estar aqui com você, é uma alegria muito grande, cara. Não, muito obrigado mesmo pela presença, e Calas, vamos falar um pouquinho dessa partida, eu sei que a gente está trazendo um pouquinho de bastidor, essa semana aqui contando muita coisa, inclusive a gente está aqui no NFL Experience, rolou uma experiência muito legal, você vai acompanhar no YouTube.com da NFL Brasil, que está sensacional a competição que a gente fez, participando um pouquinho suado, cansado aqui dessa competição, mas Calas, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Porque a gente tem dois times meio opostos, né, porque você tem uma equipe dos Rams que abriu mão do draft quase completamente, monta um time a partir de jogadores consagrados, enquanto isso a equipe dos Bengals, ela tem esse padrão diferente que é um time montado no draft, com o quarterback que vem do draft, com o recebedor do draft, até o kicker é um talento do draft. Cara, eu acho que são dois times muito similares no ataque, são os dois times na NFL que mais usam o 11 personnel, né, que são três wide receivers, um running back, são dois coordenadores ofensivos, que são treinadores, né, que vêm mais ou menos da mesma linha de pensamento, trabalhavam juntos no Rams até pouco tempo atrás. Então, assim, no ataque são muito parecidos. Eu acho que a grande diferença, eu acho que assim, a grande diferença está na defesa. O Rams tem uma linha defensiva extremamente potente, né, e tem dois corners fantásticos, mas tem um corpo de linebackers e uns dois safeties ali que, caramba... Você tem o Rams na secundária e meio que o resto... E o Bengals é o contrário, o Bengals tem uma excelente linha defensiva, dois safeties espetaculares, mas o resto, assim, a periferia não está muito bem. Funcionou contra o Chiefs, porque eles fizeram, usaram marcação dupla, né, com os dois safeties entre os, nas duas melhores... Mas, cara, contra o Rams, com essa crescente do Odell Beckham, com o Tyler Higby, que também tem crescendo no final dessa temporada... Cara, o Cooper Cup imparável, né, impossível marcar o Cooper Cup. Eu acho que é um cara impressionante a forma com que esse cara conseguiu evoluir o Cooper Cup, porque a galera não lembra, mas o Cooper Cup, ele foi um rookie velho. Ele entrou na NFL, eu acho que com quase 25 anos. Existiam muitas críticas e dúvidas em relação à qualidade dele. Um cara que... Se machuca, ele teve uma lesão muito grave. E explodiu tarde no college. Então, é um time estranho, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa coisa do Matthew Stafford, né, que vinha, tinha um dos melhores braços da NFL, mas lá, assim, ferrado em Detroit. Eu, pra mim, assim, é um futebol super bom, porque eu acho difícil de ler. Eu acho que o Rams entra muito favorito, mas ao mesmo tempo, ele é um time com muitos buracos, cara. E eu acho que o... E uma responsabilidade maior, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que parar de duvidar do Bengals, cara. Você não duvidou, você escolheu o Bengals pra ganhar o Super Bowl, mas, assim... A gente tem duvidado muito desse mesmo. Eu acho que é uma hora de começar a analisar o Bengals de uma maneira séria. E falou assim, cara, esse time não é por acaso. Esse time chegou aí por algo. Chegou por causa da linha defensiva espetacular, o Hendrickson, que tá jogando uma barbaridade. É um dos melhores times no pass rush da NFL. Tem uma dupla de safeties que domina muito bem, né? Tem uma segurança enorme contra passos longos. E vai jogar uma pressão em cima do Stafford, que na hora da pressão, durante a temporada inteira, tem entregado, né? Isso. E é uma coisa que, assim, o Stafford, ele tem muita dificuldade contra a pressão da linha. Ele é um dos melhores quarterbacks da NFL contra o Blitz. Mas... Se você pressionar com quatro só e deixar ainda aquela cobertura lá atrás, ele acaba se atrapalhando. Ele sempre se atrapalha. E a tomada de decisão, né? Várias vezes, ao longo da temporada, tinha aquela hora. Ele vai tomar um sec, ele solta a bola e ele lança uma pick six. Pô, o Jacuaski-Tartic, no jogo, realmente, contra São Francisco, a jogada do Super Bowl, né? Que foi aquela interceptação que poderia ter acabado com o jogo. Se você não conhece o Calas, ele é torcedor dos 49ers, nunca escondesse de ninguém, eu imagino a alegria que ele tá com o Tartel. Não, mas eu acho que é muito mais do que o Tartel. Eu acho que a derrota do São Francisco não mereceu chegar no Super Bowl. Não tinha. Eu me alegro que a gente vai ter um Super Bowl com dois super quarterbacks. Porque, pra mim, são dois super quarterbacks. O Matthew Stafford, que tá chegando num momento já veterano, mas, assim, um dos melhores talentos da NFL, finalmente tendo a oportunidade de jogar num time bom. E, do outro lado, você tem o Joe Borrow, que parece ser o futuro da NFL, né? Como um pocket passer e um cara que tem um swagger, né? Que tem um... O que é swagger em português? Aquele negócio de ter, assim, essa vibe, né? Confiança, essa ginga. Mas, assim, ele é um pouco Romário, né? Aquele negócio de falar assim, pô, cara, eu sou bom pra caralho, e eu sei que eu sou bom pra caralho. E eu acho legal pra caralho, nesse tipo de... No esporte, ter personagens como esse. Então, eu acho um Super Bowl apaixonante. É um Super Bowl totalmente inesperado. Eu não esperava o Bengals chegar onde chegou. Mas eu tô gostando de começar a levar o Bengals a sério. E aqui a gente tem falado bastante, Carlos. Eu não vou ficar te consumindo aqui. O Carlos tá aqui pra trabalhar também pela NFL Brasil. Ele tá atrapalhando com o Rafão. O Rafão tá aqui perto também. Qualquer dia eu tento trazer o Rafão aqui pro nosso vídeo também. Mas, olha, eu queria te perguntar o que você tá achando desse clima aqui. Você chegou agora. Mas qual que é... É uma quarta-feira ainda, né? A gente tá indo no ar a quinta-feira, mas é uma quarta-feira. Mas já tá tomando aquele arzinho, aquele tempero de Super Bowl. Principalmente na parte de imprensa, né? Muitos craques já passando pela gente. Já sentindo um pouquinho a decisão chegar, né? Eu acho que pro jornalista e pro jornalista que gosta de NFL, tá nessa semana prévia do Super Bowl, é uma experiência fantástica. Porque isso não existe em nenhum outro esporte. Se eu acho que, por exemplo, no dia do jogo, perde muito a experiência pessoal, porque não é um jogo de torcida, é um jogo caríssimo, é um evento corporativo. Eu sempre falo o dia do jogo, o game day. Não tem nem fanzone no dia do jogo, porque até a própria fanzone do estádio, você tem que ter credencial, você tem que ter entrada. Senão você não pode entrar na fanzone. E tem diferentes tipos de fanzone, né? Você tem a fanzone super VIP, tem a fanzone VIP, tem a fanzone da galera que já vai no estádio, porque já é muito VIP. Como eu mostrei lá, tem uma salada de lagosta no estádio. Então não dá pra esperar que tenha qualquer torcedora. É isso. Mas assim, eu acho que a chance de vir aqui na NFL Experience é muito legal, porque durante a semana você tem vários jogadores, vários ex-jogadores que estão aqui. E não só a parte imprensa, eles estão na fan experience, eles participam de eventos. Então você tem essa oportunidade de conhecer celebridades do mundo do futebol americano, que você não tem isso em outro esporte. Você vai cobrir uma final de Champions, ou uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, você não tem isso. Acho que a única Copa do Mundo que teve isso foi a Copa do Mundo do Brasil, porque o Brasil, o Rio de Janeiro, tem aquele negócio do Rio de Janeiro, de você encontrar celebridades na rua, de você encontrar celebridades na rua, e porque todos os estúdios estavam na Praia de Copacabana, então os caras saíam, tomaram um show. Mas eu acho que isso não existe em outro esporte. Então eu acho que esse é o mais legal de você estar aqui na Experience. A gente está aqui, não tem ninguém aqui, porque não abriu ainda. Não abriu, abriu essa quinta-feira. A gente tem a oportunidade de entrar antes, mas, cara, é Los Angeles, né? Em janeiro, um clima maravilhoso, sol, não vai chover. Cara, sinceramente, eu acho... É bem diferente do que foi em Minneapolis, tá, pessoal? Mas assim, bota uma diferença completa. Inclusive em Minneapolis o pessoal até falou que foi frustrante, que depois do jogo não teve festa nenhuma, porque estava tão frio, o pessoal saiu do jogo e foi para o quarto dormir, né? Assim, os jogadores foram na festa, mas a torcida foi para o quarto dormir, porque estava um frio do caramba. Aqui o jogo vai começar às 3h20 da tarde, né? 3h30 da tarde, porque tem essa questão do fuso horário também. Então vai acabar por volta das 6h30, 7h, e aí dá para fazer aquela comemoraçãozinha, né? É, com o clima que está fazendo, vai ser legal isso. Calasso, vou aproveitar só que você é um cara, como eu falei, a gente contou em Londres, e a NFL anunciou nesta quarta-feira que nós vamos ter jogos na Alemanha também. A Alemanha entra nesse rodízio, serão três partidas em Londres na próxima temporada, um em Munique, expectativa de fazer em Frankfurt em breve, o Goudel tem uma preferência ali por Frankfurt. Essa internacionalização e essa ida, essa volta da NFL para a Europa, a gente lembra que já existiu a NFL Europa, é bom, o público é muito grande, inclusive a Alemanha é um dos países que mais também consome a NFL. Eu acho que, assim, o americano, o público local não gosta da expansão internacional, mas, cara, é porque eles são muito, assim, primeiro, eles têm que pensar, é difícil você ter que pensar também um pouco como eles, né? A NFL tem muito, um cara que compra o season ticket, ele compra oito entradas. Sim. Porque o time joga... Talvez nove agora, esse ano eu partilho dezessete, jogo que você pode ter nove. Mas é uma coisa assim, então ele está perdendo, cara, sabe, um valor muito grande, né? Porque um jogo da temporada regular que ele não vai ter no estádio dele, para o fã local é muito grande. Mas, cara, quem já foi, você sabe, né, Rafael, nos últimos dois anos, por causa da Covid, eu não fui, né? Mas, assim, eu estava há nove anos consecutivos, eu sempre falo, eu vou para a peregrinação para a Wembley. Foram nove anos consecutivos indo a Wembley. E aquela experiência é fantástica, porque você conhece, assim, você vê fãs, torcedores da Europa inteira que vão para lá. E tudo quanto é camisa, né? Todas as camisas. Eu fui no jogo que era do... A gente foi no jogo dos Dolphins contra os Jaguars, e tinha camisa de qualquer time do Aaron Rodgers, tinha camisa do Tom Brady, tinha camisa de tudo quanto é time por lá, o pessoal fã tem a chance de ver. Eu mesmo fui com a camisa dos feitos. O fato da gente estar aqui hoje mostra como a NFL está levando a sério a internacionalização. A NFL no Brasil um dia, você acha que rola? Vai, vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar, senhor. Vamos aguardar, vamos aguardar. É a expectativa de todo mundo, eu quero agradecer demais ao Calas por essa participação. A gente vai voltar aqui no Toque Passa, esse aqui é aquele videozinho que a gente faz todas as manhãs, para você ficar ligado no que aconteceu. E as principais notícias são essas, tá? A gente faz uma análise, teve coletiva, mas não teve nada, assim, de grande novidade, mas aquela questão mesmo do Zoma é a grande expectativa, se ele vai jogar. Nesta quinta-feira, inclusive, vai acontecer a coletiva de imprensa dos caras, aquele grupinho, aquele grupinho que vai tocar no intervalo. A gente vai acompanhar, você vai conferir tudo aqui no Toque Passa. Então assina o canal, se inscreve, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o video não for publicado. E também segue nas redes sociais, lá no arroba Toque Passa, no arroba Rafa Bellatini. Fica ligado. Calas, prazerzaço. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho